Opa, mestre! Tá meio sumido essa semana? Menos vídeos no canal. Tirou pra descansar? É, às vezes precisa. Tá acompanhando a bagunça na Rússia com a Ucrânia? A coisa tá feia. Povo lutando bravamente. É, desarmar a população é sempre um erro, né? Cultura de armas é muito importante. Você aí com suas facas se acha em condição de sobreviver às situações drásticas assim? Acha mesmo que ficar dando socos e chacoalhando facas e porretes no ar? Resolve? Ah, muito melhor. O senhor não nos decepciona. O senhor não nos decepciona.